O livro é sobre autoritarismo, sobre ditadura, cacalhe a boca, a tua liberdade de dizer aquilo que você quer dizer, ninguém pode, ninguém pode te impedir, ninguém pode mandar você calar a boca, você obedece aquilo que você achar que deve obedecer, por isso você precisa do conhecimento, por isso você precisa da cultura, para saber diferenciar o certo do errado, e algumas sugestões você vai aceitar, porque você olha, essa é uma boa ideia, eu vou fazer, esta não, essa eu não quero, então nunca tomem a droga da obediência, mas se preparem para ter uma consciência crítica suficiente para saber o quanto vocês devem ou não fugir de alguma ordem, e mandar não, dizer não é difícil, dizer sim senhor, sim senhor é fácil, mas dizer não, 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 isso eu não quero, você precisa ter personalidade para isso.